Oi, olha quem que voltou! Eu estava uns meses afastada do YouTube porque muitas coisas aconteceram eu precisava de umas férias essa cabecinha aqui precisava descansar um pouco porque eu gosto de trabalhar um pouco demais e a gente não é robô, né? Mas se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo o meu nome é Ana Blue eu falo boa parte sobre aquarela nesse canal tem resenhas de materiais playlist sobre poética sobre referências sobre como encontrar seu estilo então eu vou deixar todas essas informações aqui embaixo aqui embaixo deste vídeo que você está vendo tem um box de informações que geralmente eu deixo os links complementares que eu falo em alguma parte desse vídeo rede social de artistas que eu estou sempre recomendando às vezes as minhas próprias redes sociais para quem quer me acompanhar no Instagram, no Twitter, no Facebook e também tem um detalhe muito importante eu tenho um grupo secreto onde eu deixo algumas informações e às vezes eu aviso sobre alguns projetos que eu tenho em mente ou sobre algumas, talvez, cupom de desconto para o meu curso online geralmente eu aviso tudo nesse grupo às vezes eu solto alguma coisa ou outra no meu Instagram mas às vezes são uns spoilerzinhos mas boa parte da informação você vai encontrar tudo nesse grupo que é secreto lá no Facebook então está tudo aqui embaixo então sempre que vocês forem ver qualquer vídeo olhem a data do vídeo que é muito importante às vezes você pode estar vendo a informação que é um pouco mais antiga então isso vai ser relevante para você e também os links importantes que eu deixo aqui embaixo nos comentários, tá bom? então se você não é inscrito, se inscreva nesse canal já deixa aquele like porque isso me ajuda a ensinar para o YouTube que os meus vídeos são relevantes que eles são importantes e também para mais gente poder conhecer o meu canal tá bom? então vamos lá como a gente vai começar? eu selecionei algumas perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram querendo saber quais eram as dúvidas de aquarela que vocês têm seja de iniciante, seja de quem já está no meio do caminho ou seja até profissional, não tem problema e eu também aproveitei e peguei dúvidas que as minhas amigas que trabalham com aquarela tiveram quando elas começaram lá um tempo atrás, né? então foi bem bacana conversar com elas perguntar amiga, qual que era a dúvida de aquarela que você tinha quando você estava começando? e às vezes esse tipo de dúvida a gente não encontrava com muita facilidade no canal de YouTube, em blog ou tudo mais e então eu resolvi juntar todas essas perguntas aqui nessas minhas colinhas porque eu funciono muito melhor com papel na mão e aí eu vou responder para vocês, tá bom? então tem pergunta de todo tipo aqui seja da mais complexa, seja da mais meio termo ou da mais fácil vamos à primeira pergunta Ana, dá para fazer aquarela com algo ou com algum material ou tinta que não seja aquarela? essa pergunta é muito legal porque quando a gente está começando na técnica de aquarela a gente percebe que material para essa técnica são muito caros porque essa técnica é um pouco chata porque ela é muito específica então não adianta você pegar qualquer tinta e misturar água porque ela não vai reagir do jeito certo como uma aquarela de verdade reage e por quê? o segredo está na composição da tinta a aquarela em si, ela não é um estilo específico ela é uma técnica e para isso, uma técnica poder funcionar do jeito certo a tinta precisa ter as composições específicas dentro dela e eu tinha comentado justamente sobre isso num vídeo que eu vou deixar aqui em cima eu nunca sei o lado certo que o vídeo aparece que eu falo justamente sobre as composições de todas as tintas aquarelas seja a escolar, a estudante e a profissional todas elas tem uma diferença muito grande uma das outras escolar tem corante na composição então vai ser muito diferente a forma que ela vai reagir estudante tem pigmentos mais gerais, a gente pode dizer que eles são um pouquinho mais simples em comparação a profissional que são pigmentos ultra, master, blaster potentes, incríveis então a estudante é o meio termo delas então vai ter muita diferença de como sua tinta vai reagir justamente por causa da pigmentação da composição geral dela e assim, a gente tem que entender que não é porque a gente está colocando água em qualquer material, em qualquer tinta que a gente vai estar aquarelando quando a água entra em contato direto com esses componentes específicos que a gente está falando da aquarela ele pode reagir de diversas formas ele pode deixar com que a tinta fique transparente ele pode deixar com que a tinta faça uma gradação do escuro, médio, claro, maior ela pode fazer com que a tinta expanda como se fosse uma explosão em contato com a água e ela pode fazer diversas reações em contato com a água porque a composição dessa tinta tem outros materiais juntos dessa composição que vai ter uma reação interessante em contato com a água se você vai misturar água com qualquer outro tipo de material com acrílica, com guafi, com tinta óleo com nanquim você está fazendo mais uma aguada você não está trabalhando aquarela, tá bom? então por mais que você use qualquer outro tipo de material você não vai substituir a verdadeira aquarela e você também não vai baratear a tinta da aquarela você só vai estar brincando com água e tinta você não vai estar aquarelando, tá bom? então aquarela é um negócio específico não dá pra brincar com outras coisas que façam com que ela haja como uma aquarela tem esse detalhezinho aí segunda pergunta pinturas feitas como forma de decoração podem ficar em exposição direta no sol e na luz não seria o ideal por quê? vamos tentar lembrar quando a gente vai em museu e tem um monte de pintura geralmente essas pinturas nunca vão ter luz direta pra obra, né? pra pintura dela sempre vai ter alguma luz que rebate pra poder mostrar pra clarear o que você está vendo ou elas estão sempre em ambiente hiper mega blaster com ar-condicionado gelado pra justamente poder controlar a qualidade da temperatura do ar pra que não fique úmido e pra que isso não afete a característica da tinta, né? pra fazer com que o seu quadro dure durante anos e também nunca vai ter uma janela lá escancarada com uma baita luz de sol batendo na pintura então se a gente usar esse raciocínio a gente pode tentar imaginar que o ideal não seja deixar, sei lá se ganhar um retrato da sua avó em aquarela num tamanho A3 grandão então o ideal seja que ele não fique exposto numa parede que tenha contato direto de sol ou contato direto de luz ah, mas eu não tenho uma parede que não tenha esse contato direto a pintura vai estragar? depende também porque assim se, por exemplo, você comprou uma pintura que alguém fez com tinta escolar essa tinta escolar, ela não foi programada ela não tem pigmentos não tem uma composição de alta qualidade pra aguentar por muitos longos anos e que a tinta aguente durante todo esse tempo o que vai acontecer vai ser o quê? essa tinta vai ficar neon ela vai perder a durabilidade dela ela vai ficar meio desbotada com o tempo, tá? e existem testes, né? as empresas quando vão fabricar tinta elas fazem esses testes e por isso que geralmente os pigmentos estudantis e os pigmentos profissionais principalmente eles são bem mais caros justamente porque isso está dentro da composição das tintas que é justamente pensando na durabilidade da sua tinta, né? do que você vai usar ainda mais se você for vender um trabalho pra alguém que vai dar de presente pra outra pessoa então você quer que isso dure então as tintas profissionais e estudantis elas aguentam mais o tranco, né? elas duram mais então aqueles quadros lá dos museus que são tinta olhos que são feitas com os pigmentos sei lá, de que década que ano, que milênio elas foram feitas justamente com os pigmentos super de altas qualidades e tem anos, milênios de duração, né? então sempre que você for vender algum trabalho pra alguém o ideal seja que você use uma tinta que tenha uma boa qualidade seja estudantil ou profissional principalmente tem algumas aquarelas estudantis por exemplo, da Lucas que é a versão Lucas Studio ela é tão incrivelmente potente como uma estudante que já dá pro gasto nesse caso, tá? mas sei lá, se você tá ainda aprendendo no processo de entender como é que a aquarela funciona e alguém gostou muito do seu trabalho pode fazer na aquarela que você tem que você tá estudando só avisa pra pessoa pra ela não deixar em contato direto com o sol e tudo mais que ela vai agilizar o processo de desbotamento da cor, tá bom? então isso vai acontecer com todas as tintas só que com cada categoria de tinta isso pode ter uma força maior, né? então o ideal seja que você evite contato direto com luz de lâmpadas, né? e luz do sol lembrando também que o papel ele tem justamente um acabamento livre de ácidos por isso que vocês sempre vão ver livre de ácidos na embalagem do papel do bloco que é justamente um aviso de falar olha, esse papel aqui não vai amarelar com o tempo então papel de aquarela também é o material mais específico ainda pra fazer com que ele dure com o estudo que você fez lá com uma encomenda com qualquer coisa, tá? então se você quer que seu papel não amarele com o tempo porque isso acontece sim a gente às vezes vai suçar lá em memórias quando a gente é criança álbum de fotos caderno de receita o papel tá amarelado tá super amarelado porque esse tipo de papel não teve o acabamento correto, né? pra poder não amarelar com o tempo então todo papel de aquarela vai estar escrito livre de ácidos quando é livre de ácidos pode ter certeza que ele não vai amarelar e também não vai ter fungo mas nessa questão da durabilidade das tintas pra ela não desbotar e tudo mais a gente encontra isso nos rótulos, né? na embalagem da tinta aquarela sobre light fastness ou se a gente for traduzir pro português ou resistência à luz todas as aquarelas estudantis e profissionais elas têm essas informações na bisnaga ou também no papelzinho que vem em volta da pastilhazinha como também na caixa se você comprar um estouro de pastilha também vai estar escrito isso na caixa então é bom é importante você observar isso eu falei inclusive disso no vídeo que eu falo sobre composição das tintas que eu não me engano se eu já citei ele neste vídeo mas eu vou deixar o link aqui embaixo e outra coisa muito importante é eu tenho uma colega de área, né? ela chama Indiana Massardo ela tem um vídeo sobre resistência de luz eu vou deixar aqui embaixo também sobre isso próxima pergunta Ana, tinta aquarela pode mofar? sim, ela pode mofar o porquê que acontece? a gente está trabalhando com tinta e água e se você vive em um ambiente úmido isso daí vai influenciar mais ainda por causa da umidade do ambiente e também o clima da onde você mora pode influenciar porque a gente está trabalhando com água se você mora num lugar perto de praia num lugar que tem muitas árvores e é muito fechado essa umidade vai poder atrapalhar e vai fazer com que sua aquarela move seja aquarela de pastilha seja aquarela de bisnaga seja aquarela de pastilha no estojo dela como tem aqui atrás seja com as bisnagas que você pode colocar no godê com tampa por mais que tenha tampa às vezes mofa eu falei sobre isso num vídeo sobre personalizar o estojo eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo também e deixa eu ver acho que aquarela líquida ecoline aqualine que também tem vídeo sobre isso aqui no canal eu nunca vi acontecer por mais que ela já seja líquida a mídia dela já é líquida nunca aconteceu comigo não sei se acontece mas o seu ambiente pode influenciar e o próprio contato direto que a pastilha bisnaga tem com a água às vezes também acontece de mofar e aí se por acaso acontecer na sua pastilha o que você faz? você pega a sua pastilha e com uma espátula você tira a primeira parte e joga fora e aí você pode usar se esse fungo aparecer de novo tem uma marca nacional aqui do Brasil que se chama peixe lento não sei se vocês conhecem eu já falei dela várias vezes aqui pelo canal tem resenha dela aqui também no canal e acho que eu falo às vezes pelo Instagram também e no meu curso também falei deles a peixe lento eles tem um fungicida que é justamente para você passar na sua aquarela com pastilha na aquarela que você colocou de bisnaga no estojo de Godet ou às vezes ela tem aquarela líquida e aí eles tem bonitinho explicadinho na loja deles como é que você pode fazer para usar esse fungicida quer ver? cadê meu celular? tá aqui então ó eu tô aqui no site da Peixe Lent a gente tá em agosto de 2020 esse vídeo e tá custando R$16,05 o fungicida deles aqui no site tá? não sei se você vai tá vendo esse vídeo mais pra frente talvez esse preço mude mas aqui nas informações do produto deles eles estão explicando o seguinte ó algumas tintas à base d'água eventualmente podem sofrer com o surgimento de fungos os fungicidas servem para inibir e combater o aparecimento de fungos tanto nas tintas aquarela como nas tintas guache e outras tintas à base d'água algumas tintas podem não apresentar fungos visíveis podendo adquirir um odor desagradável isso pode ocorrer por vários motivos alguns pigmentos deixam a tinta com esse cheiro naturalmente ultramar é um exemplo de cor que acontece esse fungicida também serve para ajudar a diminuir esse odor aí tem um modo de usar que era o que eu tava explicando lá retire a parte da tinta atingida pelo fungo como a espátula ou estilete ou outro utensílio tente retirar toda a parte atingida pelo fungo molhe um pincel limpo no fungicida e passe sobre toda a parte atingida caso essa tinta infectada esteja um half pan que é o panzinho que segura a pastilha pincele o fungicida sobre toda a superfície da pastilha no caso de tintas líquidas e pastosas acrescente uma ou duas gotas do fungicida dentro da tinta misture bem e aguarde alguns minutos antes de utilizar a tinta novamente é a forma que a pastilento indica que você use este fungicida eu vou deixar o link deles aqui embaixo do vídeo para vocês poderem acessar e buscar mais informação e bom acontece também de que a aquarela pode mofar quando você emoldura ela e aí eu lembro até minha professora Sabrina era essa maravilhosa perfeita lá atrás uns 5, 6 anos atrás que eu estava aprendendo aquarela ela tinha mencionado e também com outros artistas que eu fui seguindo durante o tempo que eles falam você pode emoldurar a sua arte em aquarela não precisa usar spray, verniz nem nada porque esse tipo de arte não precisa não necessita desse tipo de acabamento se fosse uma acrílica ou um guache às vezes precisa mas aquarela não precisa então você coloca a moldura tem que ter um vidro esse vidro não pode ficar grudado ele precisa ter pelo menos uns milímetros afastado do papel para poder ter uma área de respiro e fazer com que isso não fique com os fungos e mofe lá dentro é impossível que esse ambiente não seja úmido tem gente que às vezes deixa sílica por perto às vezes até sei lá em dias que está mais úmido tem aquelas sílicas de saquinho se a moldura for um pouco mais larga ou grossa você apoia ali e fica por perto não sei se funciona eu vi isso num grupo o pessoal falando eu fiquei nossa é se parar para pensar faz sentido mas se realmente faz efeito eu não tenho certeza porque isso nunca me aconteceu então se talvez isso aconteceu você deixa aqui nos comentários se você já fez isso se já funcionou ou não tá bom próxima pergunta é sobre papel Ana eu posso usar qualquer papel para aquarelar por exemplo cartolina papel craft que é o famoso papel pardo papel sulfite papel palire papel telado papel casca de ovo eu vi que se eu prender os quatro lados do papel com durex ela não enruga é uma pergunta muito legal para quem está começando papel de aquarela infelizmente ele é caro mesmo os papéis que são indicados para iniciantes o papel faz uma baita diferença junto com as tintas para você poder estudar a sua aquarela e você não se frustrar e para aquarela também poder reagir do jeito certo não adianta você usar um papel que não seja para aquarela por mais que o papel craft tenha várias gramaturas grossas ele não absorve ele não mancha e às vezes ele pode rasgar ele vai onular papel cartolina a mesma coisa papel palire papel casca de ovo papel telado que mais? sulfite e tal esses papéis não funcionam para aquarela mesmo se você pegue um papel de 90 gramas pior ainda de 120 gramas pior ainda de 160 140 180 não vai rolar porque assim aquarela a gente usa com água e às vezes a gente precisa fazer várias camadas para chegar num sombreado interessante para a pintura quanto mais camadas vai fazer imagina são várias camadas com água o papel vai esfarelar o papel vai ficar molhado vai ficar fazendo ondulações o papel vai furar e é uma vez a sua pintura esses papéis não funcionam para aquarela ah, ainda eu posso pegar um papel desses tipos mais grosso também não vai resolver porque ele vai absorver o limite que ele tem para absorver o tanto de água que a gente usa e aí você vai tentar diminuir essa quantidade de água na pintura você vai deixar a tinta muito grossa como se fosse um guache e a aquarela não funciona como um guache então você vai estar gastando uma tinta cara de aquarela sendo que você podia estar trabalhando com guache que é um pouco mais barato que aquarela só que o guache não tem a proposta da aquarela que são camadas transparentes sobrepostas uma nas outras então vai ficar uma briga infinita com os materiais você nunca vai conseguir fazer a aquarela do jeito certo e como eu disse a aquarela é uma técnica tão específica que ela se torna um pouquinho chata porque se você não tiver com os materiais adequados a aquarela não vai acontecer então o que que acontece o papel de aquarela ele é especialmente especificamente desenvolvido apenas para a técnica de aquarela todos esses papéis que vocês citaram aqui eles não possuem textura legal o papel tela casca de ovo possuem textura mas ele não é grosso o suficiente para um papel de aquarela todos esses papéis eles vão sim ondular eles podem rasgar eles podem esfarelar que não é que aconteceria o papel de aquarela por mais que você coloque várias camadas de água ele ondula mas depois com o tempo ele volta porque ele foi especialmente criado para isso quando o papel ele é feito eles fazem um acabamento específico para papel de aquarela para com que ele consiga voltar ficar um pouquinho mais reto depois que seca por mais que você prenda os quatro lados do papel imagina que ele está aqui na mesa você prende os quatro lados deles com fita crepe pelo amor da deusa nunca durex tá bom e aí você prende na sua prancheta e você vai aquarelar com ele inclinado nunca assim porque senão a água vai ficar empossada aqui e ele não vai ter para onde ela ir tá então o que acontece por mais que ele esteja preso nos quatro lados a água evapora seca e tudo mais o papel ele volta um pouquinho ao normal lembrando que papel para iniciante eu sempre indico para as minhas alunas 100% celulose tá tem um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente sobre as quatro marcas de papel iniciante tá eu vou deixar aqui em cima e o link aqui embaixo tá bom se você iniciante não precisa comprar papel 100% algodão primeiro que ele é muito caro segundo que você talvez possa se assustar ficar meio desesperado meu Deus como é que eu vou aquarelar como é que eu vou controlar a água como é que eu vou controlar a tinta sendo que você nunca testou num papel celuloso e tal porque ele é um pouquinho mais simples em relação ao papel 100% algodão se você tem curiosidade tem um vídeo aqui também no canal que eu vou deixar aqui embaixo e em cima que eu falo sobre papéis pra 100% de algodão tá tem vários tipos várias texturas várias gramaturas também papel 100% de algodão sempre vai ter de 300 gramatura 500 600 640 800 e até sei lá várias outras bem grossas mas eles são muito mais específicos muito mais legal pra quem já tem experiência na área e pra finalidades mais específicas então não precisa comprar esses papéis super grossos super caros que você vai ficar com tanta dó de usar com tanto medo que isso vai te deixar apreensivo e você não vai conseguir aproveitar o seu material então não precisa comprar 100% algodão 100% algodão é só pra quando você já tem uma certa experiência lá na frente tá então desencana foca nos papéis pra iniciantes que são 100% celulosa que eles são uma mão na roda tá bom então o vídeo dos papéis estará aqui embaixo e eu não lembro se eu mencionei mas papel pra aquarela precisa ser de 300 de gramatura ele não é um papel muito fino também nem muito grosso é na média existem também pessoas artistas que usam um papel de 200 e 95 300 e 95 280 200 é é uma boa também usar mas se você tá começando compra de 300 porque você vai tá aprendendo a entender qual que seria a quantidade ideal de água qual que seria a quantidade ideal de tinta pra você não deixar ela grossa mas também nem deixar muito rala e aí você vai aprendendo com o tempo com a experiência no olho tá bom então se você quiser comprar um papel muito fino você vai ficar com muito medo de que ele ondule muito que ele rase que ele esfarele que ele fure pra lá lá e aí você vai ficar muito tensionada e não vai conseguir estudar da forma mais fluida porque a aquarela é uma técnica um pouco chata em relação a você controlar a água só que a aquarela não funciona a base de controle você precisa entender como que ela flui então isso é um processo é um processo você tem começo meio e fim isso daí às vezes nunca termina tá então sempre pegue papel de 300 se você está começando quando você já tem mais experiência um papel de 200 pra lá você já sabe mais ou menos pra usar a quantidade de tinta e de água e como isso não vai influenciar no processo de seu estudo que isso não vai te atrapalhar e tudo mais tá bom mas de início sempre papel de 300 de gramatura Ana posso misturar os tipos diferentes de tinta em uma mesma mistura por exemplo eu posso misturar acrílica com aquarela guacho com aquarela óleo com aquarela ecoline aqualine com aquarela não porque a aquarela ela tem uma composição X e a acrílica tem composição Y não tem nada a ver com a acrílica com a qual você falou com a guache com óleo o guache você também trabalha misturado com água mas ela tem uma característica totalmente opaca ela não usa na transparência a acrílica tem um acabamento plastificado e plastificado não tem nada a ver com aquarela o óleo como o próprio nome já diz tem óleo então também não faz sentido a aquarela líquida o ecoline o problema da aqualine e da ecoline é que ambos tem corantes e aquarelas escolares também possuem corantes então meio que você vai estar adicionando uma cor um pouco mais forte ali mas isso pode tirar talvez um pouco a transparência da aquarela de pastilha de bisnaga se for uma aquarela estudante ou uma profissional se for uma aquarela escolar se você adicionar corante que é a aqualine ou ecoline talvez você só vai deixar ela um pouco mais líquida talvez muito pouco que eu acho que não vai ter influência vai ser deixar talvez o pigmento a cor o corante dela mais forte mas a graça da aquarela é a transparência é a forma como ela expande é a forma como é que você consegue fazer com que ela saia do escuro pro médio pro claro e você misturar aquarela com esses outros tipos de tintas não faz sentido nenhum você não vai fazer com que ela renda ela vai perder a finalidade dela então assim não faz sentido nenhum você misturar aquarela com tinta óleo não faz sentido nenhum você misturar com guache o guache você pode usar tanto com água tanto com glicerina pra você deixar uma textura diferente nela e pra ela ter outras como é que eu posso falar outras finalidades outras texturas você o ideal é sempre misturar aquarela com aquarela acrílica com acrílica tinta óleo com tinta óleo ecoline com ecoline tá pra quem não sabe o que é ecoline ou ecoline é uma tinta líquida que dá pra usar com uma aquarela também tem vários vídeos aqui no canal sobre isso eu vou deixar de novo aqui embaixo cada tinta enfim serve pra sua respectiva técnica tá a acrílica a gente usa sempre em tela algumas vezes em papel mas não sempre e ela por ter uma textura mais plastificada você pode usar a tinta super grossa você pode usar em tela em papel como eu mencionei as vezes você pode diluir ela com água pra tentar deixar ela transparente como se fosse uma aquarela pra fazer uma simulação tem uma artista que eu amo o trabalho dela que ela faz pinturas com acrílicas que faz parecer ser uma aquarela ela chama Val Schneider eu amo muito o trabalho dela ela tá acho que meio sumida faz tempo que eu não vejo mais ela pela internet mas esse tipo de técnica demora muito pra fazer porque você precisa com que essa tinta seque super pra você conseguir fazer outras camadas sobrepostos tá mas não é a mesma coisa que a aquarela é só uma aguada com acrílica tá tinta óleo como a gente sabe são as pinturas que a gente encontra no museu elas tem uma técnica muito mais específica que trabalha com óleo eu nunca mexi com tinta óleo então eu não faço ideia de como funciona então nunca misture tinta óleo com aquarela porque tinta óleo é uma coisa tinta aquarela é outra você misturar as duas não vai dar em nada porque vai perder totalmente a funcionalidade de cada uma e aí você só vai desperdiçar tinta e dinheiro bu eu vou ter que cortar esse vídeo por aqui porque esse vídeo já tá muito longo então se você não é inscrito nesse canal se inscreve aqui embaixo tem o meu logotipozinho aqui ou aqui e também tem aquela barrinha se inscreva aqui embaixo ou aqui embaixo eu nunca sei qual que é a ordem desse negócio se você ainda não curtiu vê se curte esse vídeo ensina pro youtube que meus vídeos são relevantes por favor e se a sua dúvida ainda não apareceu nessa primeira parte deixa aqui embaixo que eu vou responder sempre que possível lembrando também que eu tô sempre respondendo outras dúvidas que um monte de gente me manda lá nos directs lá do instagram e eu sempre também tô respondendo tá o instagram também é onde eu falo com as novidades as sufocas e às vezes eu dou uns spoilers então é bom você me seguir por lá também enfim espero que vocês tenham gostado tchau 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 tchau